e fala pessoal é dinheiro aqui seguinte o vídeo que você vai ver agora é o corte de uma live então o link completo da live vai estar aqui embaixo na descrição mas olha só não é por ser um corte da live que não tem né qualidade conteúdo sempre de qualidade para você tá bom se inscreve no canal é no caso deixa o seu like no vídeo e bora para o corte da live vamos lá pessoal vamos começar a análise de mais um toque por favor agora comente aí no chat que eu tô de lado de olho e vamos ver que tô quem vai ser o mais comentário para a gente fazer análise aqui ao vivo com vocês tá bom inclusive é muito interessante que eu vi aqui não quer que por exemplo é que a gente consegue operar o que a gente tem futuro a gente tem favorito bom spot conta spot a gente tem perpétuo consegue operar futuro operar margem e operar opções isso aqui para mim é interessante porque para você opções interessantes ele eu olhei eu consigo saber onde o preço vai bater e começar a voltar você já viram isso várias vezes né a operação que a gente fez na rife ela devolveu bastante hoje mas a rife vocês se lembram né apesar de que é o preço caiu muito mais acabou fazendo uma queda muito mais do que esperado a gente viu ainda uma organização imagina se eu sei que nessa região de preço vamos lá nos últimos vamos dizer que em sete cinco dias mais ou menos essa região de preço é muito forte uma operação com opção interessante para mim né tlm hoje e por explodir de novo vocês lembram da última leve que a gente fez pessoal você está quem tava presente na última leve que a gente fez aí onde a gente pegou operações nesses ativos comenta aí a gente viu por exemplo tlm bateu e estourou estourou a tampa mesmo a gente tava junto mas acabou voltando tudo infelizmente né acabou voltando tudo é que o Bitcoin não não perdoa ninguém pessoal tá pedindo análise de tios só tá pedindo muito análise de tios a leve passada a gente pegou compreendimento tá bom na leve passada mas pessoal olha só quem tava na leve passada e pegou compreendimento fechem a operação eu quem pegou comigo porque achou que é uma operação boa que eu peguei fica sabendo que eu já fechei a operação e eu aconselho fortemente que vocês fechem mas isso não é recomendação de comprovando tá bom eu recomendo que vocês fechem porra é que eu faço fora desse início na recomendação mas eu recomendo vamos dizer eu fechei então você já sabe que você tá por sua conta eu fechei a operação porque se o Bitcoin continuar de gracinha a gente pode ver tiros lá na região que eu falei para você de 0.24 sem dúvida nenhuma mas vamos lá eu posso fazer uma análise da tios para vocês sim posso fazer sem dúvida uma análise da tios aqui ao vivo ao vivo mas olha só 103 pessoas na live são 40 likes isso aí não pode isso não pode tá bom o pessoal tem que deixar like na live por pelo menos que a gente vai ter aí ó 80 likes aí 80 likes pessoal agora bater aí uns 80 like zinhos né só para fortalecer o que a gente vai fazer agora a gente só fica de olho aqui no início aqui tá bom então acompanha o preço com esse MTB aqui basicamente e acompanha o preço com esse MTB se o preço a demonstrar o rompimento forte dessa região por exemplo porque eu coloquei compra aqui né início da Live há pouco tempo eu acabei de falar a fecha essa pressão porque eu nem coloquei compra aqui essa região é uma região muito forte e supply demanda né a gente tem aqui supply demanda e provavelmente tem algum morrer bloco nessa região também mas não hora do bloco não perdão hora do bloco não corre o bloco tá mais abaixo com certeza hora do bloco deve estar em alguma região por aqui que a gente tem um embalas né o movimento de embalas para cima mas super demanda com certeza com certeza aqui e ficando de olho nisso aqui né que a região onde o preço toca depois quebra a estrutura o preço volta toca nessa região rejeita muito bem e foi por isso basicamente que eu disse para vocês que aqui a gente teria uma operação de compra alguma região por aqui também provavelmente H1 a gente teve que a estrutura ou não a gente teve tá aqui ó não sei se eu considero esse aqui eu acho que eu considerei já uma compra direta né pessoal acho que foi compra direta provavelmente foi compra direta provavelmente foi compra de reta fundo quebrou é o parei para ver isso aqui enfim acho que mas eu acho muito que foi compra direta tendo em consideração essa região aqui e voltando para 61 a gente poderia comprar a postura abaixo do 100 178 comprar para baixo de 100 acho que foi isso acho que foi isso que eu tenho em mente mas por agora a gente tem que ficar de olho com esse MTB eu sinceramente acredito que tios vai cair tá bom eu acho que a gente vai cair e ela vai parar lá na casa nos nos 20 nos 20 né entre 29 e 20 a gente enfim pode até um pouquinho mais abaixo isso é um fato também mas eu tenho muito essa região aqui em mente eu poderia abrir aqui com a marca que se quer por exemplo e mais uma mulher entrou olhando com a marca de cap a gente pega aqui ativos eu não sei se tem notícia nova sobre ela não sei que partilha ela não fechou esses dias eu não acompanho muito o site o blog nativos em si mas ainda tá 63 eu quero mais eu quero que mais coisas entre circulação antes de tudo que ele faz escolher o suprar dela para mim o suprar razoável para bater um dólar pode bater muito mais que um dólar muito mais não pode triplicar vejo que a longo praça entre 35 dólares sem dúvida tá bom eu não uso indicador rompendo rsi para mim pode romper rsi estourar rsi então os indicadores eles sempre mostram para vocês as coisas depois que elas acontecem e você já pega no meio do caminho você nunca vai ver um indicador que vai dizer olha é aqui não ele depois da coisa acontecer ele diz olha foi lá mas no momento não é por exemplo você tá dizendo que tá rompendo rsi de 30 shiba e btc se você for lá no meu Instagram você vai ver que eu já postei que me disse por ele ir para a região abaixo há muito tempo a gente tá falando aqui de de tios né então eu quero que mais tu quis entre a circulação o suprar o marca que pende muito baixo na minha opinião muito baixo eu acho que isso aqui na pôr duplicar ou até triplicar sem problema nenhum ou seja como eu já falei para vocês também os meus alvos em tios né gente tem alvos aqui por exemplo eu vou ter essa fibra aqui que não é ela ocultar o mesmo apagar tá aqui a gente tem algo em 39 um e no alvo 1 19 perdão e 1 e 56 são os alvos que eu tenho antes mas até o momento eu não tive confirmação de algo eu vou ter confirmação de alvo é por exemplo até esse momento eu poderia utilizar essa trick macro tudo aqui como confirmação de alvo e ela confirma o que ela me dá muito mais proximidade é menos 27 mas ainda não a gente tem que esperar de fato o movimento ele começar a subir um tempo anterior aí se eu vou ter uma fibra macro uma fibra trick macro é que confirma tudo que pode me confirmar um alvo aqui ou mesmo até uma fibra vamos supor que o preço já fez esse movimento né se ele fizer um movimento dessa região depois começar a subir romper aqui aí eu tenho uma fibra uma fibra trick invertida dessa máxima pressa mínima que vem me confirmar alguns ou aqui ou um pouquinho acima com 160 277 601 por cento de Fibra trick caso isso não aconteça eu vou poder por exemplo tem uma fibra trick uma Fibonacci dessas regiões aqui por exemplo que me confirme ou essa região um pouquinho alguma região para aqui em cima aqui eu já posso alongar um pouco para aquela região um pouco acima também confundir já com um ponto é um ponto 56 bem dólar está bom mas sem dúvida sem dúvida sem dúvida sem dúvida já falei isso falo várias vezes e continuo falando tinha um dos melhores projetos e mais descontados hoje projeto que impacta de fato é na sociedade que dá resultado que faz parceria e o preço tá cara é para mim tá muito descontado tá bom vamos lá só quero acessar aqui o site dela em si Humberto Humberto Lobato quem não viu que aquele poderia dar errado só só tava tentando dizer só tava tentando enganar a si mesmo que era óbvio né era óbvio que aquele liderado pelo visto ativo na nossa parceria nova com ninguém todas essas aqui já fiz virou sobre já fiz virou sobre todas as parcerias a mais forte foi a parceria com a UFC né eu sei se você se lembra aí mas essa parceria aí foi fora essa parceria por forte essa parceria aqui foi muito muito bom 20 fechar a parceria com com ele Matheus Felipe vale a pena investir em estilo aí no cara se liberta se liberta sai dessa bosta se liberta o você provavelmente é iniciante está fazendo essa pergunta eu vou dizer o seguinte é só investe em coisas que tem fundamento caso você não saiba fazer três só investe em ativos que tem um fundamento pessoal inclusive para você que quer aprender a fazer análise gráfica é agora eu acabei de criar um grupo telegram o link tá aqui embaixo na descrição é 100 porcento gratuito tá bom aonde você vai aprender a fazer análise gráfica que eu vou lançar quatro aulas lá ensinando o pessoal que tem interesse a aprender fazer análise gráfica tá bom eu tenho 100 pessoas na live então o link nesse grupo tá aqui embaixo na descrição certo o nome do grupo é academia cripto certo então você pode clicar e fazer parte desse grupo agora agora o link tá aqui embaixo a descrição e é 100 porcento gratuito fazer parte tá bom ele tá na descrição é eu até poderia clicar aqui só que não encontrar agora o link eu posso tentar puxar aqui até ó basicamente esse é o link eu vou colocar no chat até para vocês agora esse é o link do grupo tá no chat aí para o pessoal a shiba cara não vale a pena investir na minha opinião quem quer investir o que o dinheiro é seu né tem o pessoal que disse até no comentário dos meus vídeos e que é só defender os que ela volta a subir cara quando você investiu Deus foi a última coisa que você pensou você teve ganância primeiramente você viu a subir e foi investir e o que o que motivou muita gente a investir nisso pelo que eu notei o que muita gente tá falando simplesmente o seguinte olha só é falavam que me ficou e não ia assumir tanto e sumiu né então não ouvir esses caras aí no YouTube que eles são doidos e o pessoal tá fazendo que eu tô investindo porque já que nós depois chegou lá vai que vai que Chiba também que Chiba chega né que a Chiba aí não chega né E é isso que o pessoal tá fazendo hoje já que não chegou porque eu não pode chegar basicamente isso ou seja você deixando de ser investidores e pensar no fundamento e passar a ser aposta luz isso é né isso eu enfim eu como já falei cada um faz o que o dinheiro não vejo porque colocar um único centavo lá eu gastei acho que 11 dólares comprando Chiba para o vídeo que eu fiz de como comprar porque o pessoal encheu o saco pedindo fiz o vídeo e depois fiz o vídeo já vendendo também e vendi tudo uma vez porque eu não queria ter aqui na carteira entendeu Ative como eu ia dizendo não fechou parceira com ninguém eu simplesmente até o momento já fiz os vídeos aqui mas eu espero que em breve ela venha com alguma coisa interessante que continue que trabalho que tá com que tá começando que tá fazendo nesse momento que tá muito 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 bom muito lindo eu não quero que pare não eu quero que continue inclusive quero que eles fechem macho a seria o máximo possível na minha opinião fecha tudo que der para fechar tics e é isso bora para cima tics não para aí que você sim um projeto que vale a pena investir na minha opinião esse cara até devia me pagar e tanto que eu falo do trabalho no YouTube ele devia me pagar sabe enfim vamos lá E aí Obrigado.